Fala aí meus amigos, Victor Young aqui pra mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Enigmatic da Universal Audio, esse pedal incrível que foi lançado aí recentemente. E o que que ele é? Ele é um pedal, um simulador de amp, assim como o que você já conhece, imagino, que é o Hub, o Dream, tem o Lion também, são pedais específicos, né? E o Enigmatic, ele é um simulador do amplificador Dumbbell. E porque esse nome Enigmatic, o Dumbbell, se você for pesquisar, ele é um amplificador que ele foi feito do Fender, foi uma derivação do Fender, não é um amplificador feito pela Fender, mas ele é um amplificador totalmente baseado ali no Fender, mas só que digamos que um Fender melhorado, entendeu? E o que que acontece? Esse amplificador, ele é um enigma porque existem pouquíssimas unidades no mundo, se eu não me engano, existe tipo umas 300 unidades no mundo inteiro. Então, tipo assim, só grandes guitarristas têm esse amp, porque é um amp, como é raro, ele é muito caro, então tipo, é de difícil acesso, então é um enigma, né? Você conseguir saber como realmente soa esse amp. E esse amp, ele acabou ficando muito emblemático no mundo todo, porque grandes guitarristas usaram, como tipo, o Joe Mayer, o Steve Ravogan, o Joe Bonabassa. Então, o amp, ele tem um som bem característico, assim, quando eu peguei ele, cara, assim, você entende o som dos caras, entendeu? Porque realmente é o som, você vê que o som dos caras não tá num pedal, não tá numa guitarra e tá assim no amp. Esse amp tem muita característica, assim, ele é diferente de todos os amps, assim, que eu já toquei, ou simulações de amp, é bem legal. Então, eu dividi essa demonstração em duas partes. Primeiro, eu vou mostrar ali o pedal, como é que ele funciona, só guitarra plugada no pedal, mostrando como é que funcionam alguns controles ali dele e tal. E depois eu vou colocar o pedal no meu pedal board e vou tocar o que eu toco, o que eu sou acostumado a tocar, o som que vocês conhecem, que eu faço. Pra gente ver como que esse amp, como que esse simulador de amp se encaixa no meu som, né? Vamos ver se rola legal, como é que fica. E vocês já deixam aqui no comentário como é que ficou, beleza? O que vocês acharam disso aí que eu quero saber. E antes da gente ir pro vídeo, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, mano, tem muito conteúdo legal aqui. Já lancei vários outros conteúdos e tem mais coisa pra sair com o Enigmatic e com outros pedais da Universal Audio, que é bem legal. Queria agradecer o John Malky, da John Malky Pedals, que forneceu esse pedal pra gente estar fazendo esses conteúdos aqui no canal. Se você quer importar algum pedal que você não tá achando aqui no Brasil, tá aparecendo aqui o arroba do Instagram dele. O cara super de confiança, consegue tudo num preço super acessível. Então, é isso aí, só entrar lá em contato com ele. Vamos deixar de falação agora e vamos ver o som desse pedal, bora lá. Beleza, meus amigos, aqui a gente tá com a guitarra ligado apenas... Saiu do cabo aqui, tá entrando no Enigmatic e tá indo pra linha, ok? Então, vou mostrar um pouco aqui das funções que ele tem. Ele tem muita coisa aqui, beleza? E esse aqui é o som que já tá saindo, ó. Esse knob aqui é o volume master, o volume geral dele, tá? Só isso, somente. Aqui você pode ver que todos esses knobos aqui, ó, todos têm duas funções, né? Tipo, aqui tem volume e tem room, overdrive, ratio, bass, aí tem outra coisa aqui embaixo, presence e tal. Todas essas funções que estão aqui entre parênteses, você tem que colocar aqui no alt. Essa chave aqui, ela vai pro alt em cima, aí esses knobos servem pra essas funções que estão entre parênteses. Quando tá aqui em amp, no meio, né? Elas são as funções que estão fora do parênteses. Tá ok? Volume e meio é como se fosse o... Se você botar ele no máximo, vem um drive muito legal. Esse reverb também, que vocês estão ouvindo, é dele, tá? Não, não, não. E ele tem aqui, é... Deixa eu deixar ele mais limpão. Aqui a gente tem outras caixas, né? Aqui a gente tem outras caixas, né? E aqui ele fica só o preamp, né? Sem simulação de caixa. Eu gostei muito dessa primeira aí, foi uma... Acho que é uma das minhas preferidas. E aqui a gente tem o overdrive dele, que é muito bom. Olha como é gordo, mano. Eu tô aqui, ó, na posição da ponte da estrada. Ele tem um grave muito bom. E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E daqui são os outros modelos de amps que ele tem. Tem o rock, né? Deixa eu tirar o drive aqui. O jazz. Super limpo esse app aqui. Tem o custom aqui. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso aí, meus amigos. Como vocês puderam ver, só no pedal ali você consegue tirar muito som. Alguns guitarristas, acredito eu, que só com esse pedal tocam o play inteiro, assim, porque você vê que com ele tem um reverb muito legal já, muito característico ali daquela vibe do blues, um som bem legal, assim. Aí você consegue um drive muito bom nele. E agora vamos ver como é que ele ficou junto com o meu pedal board. Vamos dar uma sacada aí nos times. Bora lá. Tchau. 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 Hub há mais de um ano já, que vocês estão acostumados, vocês sabem que eu só uso Vox, né? Diz aí o que você achou, se você achou que mudou muito o meu som, se ficou a mesma coisa, diz aí que eu quero saber, beleza? E eu vou deixar aqui no final, vai aparecer os cards aí de alguns outros vídeos que eu fiz com esses pedais, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, falou! E é isso aí.